E aí, gurizada, não é fácil, tem a Mercedes, velho, tem que tá completando com óleo, amarrar arame. Aí, ó, quem tá aí com nós? O tal do José Guerra. É os guris, né? Os guris, não adianta? Não tem nada a declarar? É, tô cansado, sabe? Que de tudo sei e não sei de nada. É, exatamente. Aí, gurizada, tem que botar óleo, senão não vai também, né? Já funde esse motor, já, já. Não tem muito motor. Ainda vai fundir o motor da Jog, aí ele lascou. Mas tá ligado, né? A Jog um dia pode virar Magarelli, né? Aí, ó. Meu Deus do céu, vai o galão inteiro de óleo. Tá bom, pare, senão não vai ter pra amanhã. É verdade, cara, não. É crise, eu não tenho nenhum jeito pra comprar um galão de óleo, mas... Tá vazando? Ah, vaza, fuma e... 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 A válvula, a válvula, a bateria... Ué? Da onde que vazou esse óleo? Daqui que não foi. Daqui que não foi? É daquele respiro ali, ó. Apesar do que vazou o óleo que tem aqui em cima, aqui, ó. Ó, tem esse caninho aqui no cantinho, ó. Vazou esse caninho. Não é nada mais grave do que já não seja. Daí, gurizadinha. Meu Deus do céu, quase teve o acidente dos piscateiros ali. Tamo aí no parquinho aí, trouxe o mic no parquinho. A mercedinha tá lá, de quina. Tamo escutando aí um... Um chuchachá aí, um... Um funkinho aí. Passando os guris. Vou chamar os guris pra filmar com nós, já. Tô gravando ali. É isso, hein? Daí, ó, negado. Ó, os piadas bike aí, ó. Passaram e quase se bateram, entendeu? Como que é teu nome aí, nego? Meu nome é Vinícius. E aí, ó, Vinícius. Lucas. Lucas aí, ó. Gurizadinha de quina aí, ó. Das magrelinhas aí, ó. Esquece. Esquece, pai. É os guris, né? Olá, piazada. Mercedinha. Tamo aí, ó. Já era esse motor já negado. Coloquemos o óleo, tá uma bateção de válvula. Fraco, fraco, fraco pra andar o caminhão. Vou ter que encostar esse caminhão. Antes que perca esse motor. Que aí ainda dá base de troca, né? Então, gurizada, aí ainda dá base de troca, tá ligado? Ó, as piadas aí das bikes motorizadas. Então, daí eu vou ver o que eu vou fazer. Piazada, se tiver contato mecânico bom aqui da região de São José aí, manda aí, ó. Manda o contato aí pra nós. Saber alguém que vier no motorzinho parceladinho aí pra nós. Motor de um acelo, acho. Não sei. Conversar com o mecânico aí pra ver o que que fica show de bola, não é colocar. Beleza, gurizada? Olá, as piadas de bike. Ó, Alessandro lá, dando um pinão. Ó, Alô. É, os guris. Tamo aí, ó. Tem nada o que fazer. Vemos no parquinho me trazer o Mike pra fumar um cigarro. Sair de casa um pouco. Tava na depressão. Igual tá feliz. Agora é depressão, dá, né? Daí, gurizada, tamo aí. Mais um vídeo no canal. Ó, cabelão louco. Ok, bota a pressão aí e segura, boiú. Olha. Tá louco. Tamo aí, viemos do Céuza aí. Mercedinha tá aí na frente, estacionada. O... Ah, então, Piazada, tá desanimadão aí, cara. Tô querendo vender a Mercedinha aí, porque eu não uso muito ela, né? Daí a turma fala, mas deixa pra dar uns rolê, pra passear. Né? Mas... Tô meio focado na carreta aí, sabe? Queria botar aí pra andar, pra... Pra rodar. Né? Mas nada é do jeito que a gente quer, né? Mas a gente tem que ir tentando, né, Piazada? Eu não tenho carteira, né? Não tenho... Malemar tem o meu documento de... De identificação, né? CPF, identidade, Malemar tem esses documentos. E... E a vontade de viajar aí, né? Sei lá, eu nunca pensei em dinheiro, sabe? Então eu penso assim que dinheiro não é nada. Dinheiro ajuda, né, cara? Mas dinheiro não é tudo na vida, né? Porque no negócio que eu tô, vendendo verdura no Cease, coisarada... É... Quanto mais eu vender, mais eu ganho, né? Mas sei lá, minha cabeça não tá mais no... Nisso, sabe? Minha cabeça, eu queria ir viajar. Queria ir conhecer aí a turma aí de fora. É... Montar um conjuntinho bonitinho pra... Pra andar desfilando, sabe? Mas nada do jeito que a gente quer, né? E sem carteira é difícil carregar, né? Mas eu queria mesmo vender a 608 pra comprar a carretinha a dois eixos. Sabe? Eu sou muito afobado pras coisas. Quando eu boto a coisa na cabeça, eu não tiro. E... Mas vamos levando, né, piazada? Quem sabe aí mais pra frente eu consigo tirar uma carretinha parcelado e... Alguma coisa assim, né? Mas... É isso aí, né? Na verdade, falar bem a verdade pra vocês. Eu queria mesmo era rifar esse 608, né? Mas antes eu tinha que trocar de motor. Deixar ele... Queria deixar ele mais top, né? Pra rifar pra vocês, né? Mas eu tenho medo de fazer a rifa e não dar certo, sabe? Da turma não comprar, da turma ficar julgando, fica isso e aquilo, sabe? Muita gente fala que vai comprar, mas daí chega na hora e é diferente, né? A conversa muda. Mas tamo aí, ó. Muriçocona, Mercedinha. Daí... Sei lá, né? Não sei, né? O que vocês pensam também, né? Eu ia botar ela pra trabalhar, mas... Mas tá feio, piazada, as coisas. Tá tudo quieto, tudo parado. E tudo que você vai arrumar no caminhão é caro, sabe? E Deus o livre, se os homens pegam com esse caminhão aí, eu tô fazendo a minha carteira, acabei de perder a carteira. Então eu prefiro deixar ele quietinho aí, guardadinho. A hora que tiver um... Uns troco aí, arruma-se o motor dele, né? Tá batendo válvula agora também. Tá virado no saci, cara. E acontece tudo quando a gente não tem dinheiro, né? Quando a gente tem dinheiro, a gente anda feliz, né? Daí fui inventar de comprar a 112 lá e me quebrou as pernas, né? Falo a verdade pra vocês, não tem por que mentir. Devo 37 mil da 112, né? Tô pagando parcelado aí. Tô pagando 3 mil da 112 e tô pagando 2 mil daquele cargo que eu levei o golpe, sabe? Vai fazer quase dois anos que eu levei o golpe do cargo. Então só desses dois caminhões eu pago 5 pau de prestação. Imagine. Pra tá parado o caminhão, né? Mas a gente tem um sonho, né? Lá na frente vão falar, né? Ah, o Matheus fez a boa no 608, né? Se Deus abençoar e derrifar, né? Mas... Mas a turma não vê os perrengues que a gente passa, né? Então só desses dois caminhões eu tô pagando... É um caminhão que eu nem tenho porque eu caí num golpe, né? E o outro tá aí, né? Tá lá no moleiro ainda. Peguei uma central, meu compadre me fincou uma central ruim. Queimou. Outra central ruim. Queimou. Hoje é pra ele resolver. Diz que chegou uma central boa. Vamos ver, né? Um mês. Mais de um mês já. Daí desanima, né? Piazada. Daí não sei o que que eu invento agora. Eu acho que eu vou vender. Queria mesmo era vender esse 608, sabe? Aí ficava com a carreta. Ficava sossegadinho. Sem conta nenhuma. Deus abençoava. Pagava as continhas, né? Mas isso aí. Se você tem um sonho, né? Eu penso assim. Se você tem um sonho, você tem que ir atrás, né? Igual a carreta era um sonho que eu tinha, né? Aqui era o meu sonho também. Mas eu já realizei esse sonho, entendeu? Eu acho que a vida funciona assim, piazada. Eu acho que a gente tem que... Sempre tá vivendo, né? Tipo assim... Ah, eu tenho o projeto de montar uma saveira. Você monta a saveira. Ah, putz. Agora eu quero montar uma carreta. Quero montar uma caminhonete. Mas eu já tenho minha saveira montada. Mas às vezes você já não tá mais feliz, né? Você já realizou teu sonho, né? E a vida é pra você viver, né, piazada? Por isso que eu quero montar a carretinha dois eixos aí. Quero rodar o Brasil aí, cara. Quero sair viajar. Mas dizer pra vocês, não é fácil, hein? Tudo é muito difícil, cara. Tudo é difícil. Não é fácil, hein? Daí ainda a turma fala que é sorte, né? Não é negado. Se alguém aí tiver interessado, quiser comprar o 608 ou... Ou quiser trocar em algum carro, caminhão, alguma coisa aí, tá pra rolo. Tá pra rolo. Pega o caminhão toco, muriçoca. Ou pega o caminhonete, pega o carro. O que o terreno, casa, o que aparecendo aí pega aí. Beleza, gurizada? Daí, se caso eu não vender esse caminhão aí, daí eu vou ficar com ele de vez. Entendeu? Caso eu não vender ele, eu vou... Eu vou ficar com ele e... E daí eu vou rifar. Daí, custa o que custar, eu vou rifar esse caminhão. Nem que demore um ano pra vender as rifas, mas vou rifar ele daí. Ah, e outra coisa. Comenta aí o que vocês me dizem. O que vocês acham que eu faço da minha vida aí? Será que eu... Que eu deixo ele pra rifar mais tarde? Será que eu troco na carretinha dois eixos e vamos já rodar aí? Ou esperamos fazer as carteiras, tudo certinho? O que vocês me dizem aí?